Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o lanche do Natan de segunda-feira. Bom, gente, eu já fiz ele, eu não vou montar com vocês, mas eu quero explicar pra vocês porque eu escolhi esses alimentos agora aqui pra compor a lancheira. Gente, normalmente quando eu procuro montar as lancheiras, os cardápios dos lanches, eu tento compor elas, as lancheiras, com todos os alimentos pra suprir todas as necessidades nutricionais dos meus filhos. Então, pra isso, nós temos quatro regrinhas pra compor a lancheira, tá? A primeira dela é escolher um carboidrato, que pode ser, no caso, escolher biscoito, mas pode ser bolo, pão, tá? Então, é o que vai dar sustância, digamos assim, à alimentação dos nossos filhos. Outra coisa importante é escolher a vitamina, né? E as vitaminas estão presentes nas frutas, vegetais, legumes, tá? E aqui, no caso, gente, eu tenho maçã, banana, morango, mamão, uva, e é isso. E aqui o suquinho, ó, tá meio claro, porque é suco de limão. Em vez de laranja, eu coloquei suquinho de limão e eu botei uma colherzinha de açúcar. Normalmente, eu não coloco açúcar na salada de fruta, mas, como o suco é de limão, o Nathan não ia aceitar se não tivesse o açúcar, tá, gente? Mas, quando for esse laranja, você não coloque açúcar, tá? A gente tem que evitar o consumo, né, em excesso de açúcar. Esse potinho aqui não vaza, ele é tipo um copo, então, eu uso tanto pra bebida, quanto pra colocar fruta, iogurte, tá? Então, no caso aqui, nós temos a vitamina. Outra coisa importante também que tem na lancheira é a proteína. A proteína você encontra nas carnes, nos frios, no leite e, no caso, nos ovos. Ovo cozido com casca, porque com esse calor, conserva melhor com a casca. Se a criança é pequena, a gente tem que mandar sem a casca, né? Agora, se já é grandinho, que nem o Nathan, não tem problema nenhum ter a casca. E aí, eu fiz uma decoração ali, bonitinha. Tá, gente? Então, aqui. Escolhi os alimentos. Outra coisa importante sempre ter na lancheira, independente se você mandar um suco, é água. Água é muito importante beber bastante. As crianças têm que beber, no mínimo, dois litros, né? Que nem os adultos. O ideal mesmo é de dois a três. E, então, sempre, sempre, sempre mandar uma garrafinha de água. Apesar de ter suco aqui, tem que ter água também, tá? Então, essas são as quatro regrinhas que eu tento seguir pra montar a lancheira das crianças. Nem sempre eu consigo, mas, no mínimo, né? A água e dois, eu consigo. Hoje, no caso, ela está completa, como ela deve ser, tá? Carboidrato, vitamina, proteína e água. O que vocês acharam, gente? Ah, essa aqui é a nova lancheirinha do Nathan. Eu comprei bem baratinha, foi 15 reais. E ele escolheu, ele tava sem lancheira. Porque as lancheiras que eu tenho aqui, no caso, ele tem duas, não, três lancheiras. Uma do Star Wars, uma de dinossauro e uma do Homem-Aranha. Ele não quer mais usar. Acho que por conta dos personagens, né? Ele já tá grandinho. E aí, eu levei ele pra escolher. E aí, ele escolheu esse modelinho aqui. Tinha esse e aqui só que era com zíper e com uma alça só. Ele escolheu essa aqui, listradinha. Então, vamos colocar tudo dentro da lancheira. E eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, que amor. Aqui dentro também eu vou colocar esse paninho que o Nathan usa pra colocar na classe. Vou deixar aqui no cantinho. E o garfinho pra comer a salada de fruta. E vou colocar também um gelinho, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o gelo. Esse aqui é um gelinho, ó, tá congelado. E aí, eu coloco num saquinho aqui, assim. Pra não fazer muita ameaçada, ó. Ele faz já uma ameaçada, mas eu tenho medo de ser em excesso. Então, eu coloco aqui. E aí, no caso, como o paninho tá aqui, eu vou puxar pra cá a salada de fruta. Ó. E nesse canto aqui, eu vou botar o gelinho. Pra salada de fruta se manter conservada. A água, gente, não vai na lancheira. E essa é uma dica pra você também. Porque se eu coloco na lancheira, ele vai tomar só durante o lanche. E eu quero que ele consuma água durante o período todo de aula. Então, vai na mochila, no bolsinho de fora. Onde fica fácil acesso pra ele consumir bastante água, né? Que é muito importante. E é isso, gente. Será que eu consigo fechar com uma mão só? Ai, gente. Não é fácil. Peraí. Vamos dar pause. Pronto, gente. Consegui fechar. Olha que amor. Que graça. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou super curtinho. Mas eu acho que eu dei dicas bem válidas, né? Pra vocês conseguirem montar os cardápios dos lanches, né? É apenas sugestão. E lembrando que eu sou uma mera mãe. Eu não sou nutricionista. Mas com o tempo a gente vai, né? Pesquisando, pegando algum conhecimento. Pra tentar fazer o melhor. Para os nossos filhos. E é o que eu busco. É sempre, né? Promover uma alimentação mais saudável possível. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente tenta, né? O importante é a gente tentar. E é isso. Não esquece de deixar o like. Pra mim saber que você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Um super beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.